Daniel, hoje o Gustavo Geyer, que é uma figurinha que já é conhecida da Câmara dos Deputados, tem um vídeo circulando, ele gravou num podcast e ele falou isso aqui. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dá certo? Não tem como. Aí você pega e dá o título de eleitor para um monte de gente emburrecida. Você sabia que em Macaco tem que ir de 90? Sabia que em Macaco tem que ir de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, ok? Não dá, não dá para a gente esperar alguma coisa da nossa população. Quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem o mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo é... O Brasil está desse jeito. O Lula chegou na presidência e o povo... O Lula chegou na presidência e o povo é... Acusado de homicídio e irmão de assassino também. É uma história cabeluda com a mãe dele. É uma família de Goiânia. E a mãe tinha uma certa tendência de esquerda, mas ele deu essa virada e hoje é esse delinquente que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal e tal. E fala esse tipo de coisa aqui, que é uma declaração abertamente racista. Ele comparou africanos e brasileiros que votam a macacos e o sujeito no começo diz que a democracia não tem jeito. A deputada da Sala Bair está pedindo a cassação desse cara aí, hoje no Conselho de Ética da Câmara. Eu queria te perguntar, Daniel, à luz do que aconteceu ontem com o Bolsonaro também, o voto do Benedito. O Bolsonaro, se for uma carta fora do baralho, o bolsonarismo vai ficar. E vai ficar na forma de gente como esse sujeito aí, que é uma figurinha muito frequente nos ambientes de fake news da extrema direita. Como é que você analisa o que aconteceu ontem e esse tipo de declaração desse cara ainda está aí circulando dessa maneira? Por favor, Daniel. Olha, bom, primeiro... Tem que se lamentar o que ele falou. Uma pessoa que tem uma fala como essa não poderia estar representando o povo brasileiro, porque é disso que se trata. Ele, quando se torna deputado federal, representa todo o povo brasileiro. Essa história é um preciosismo tolo achar que o representante só representa aqueles que votaram nele. Não é verdade. Ele pode agir dessa maneira, mas o impacto da decisão dele é por toda a população brasileira. E quando uma pessoa imbuída de um mandato público fala uma coisa dessa, é completamente absurda. Sem contar que é totalmente anticientífica a fala que eles apresentam. Essa história de que o debate sobre QI é uma coisa mais ultrapassada do que a própria ciência, a própria neurociência hoje já tem deixado isso muito claro. Então, é uma figura lamentável. Agora, o problema todo, Kiko, é que esse tipo de fala gera um impacto tão grande em termos de comunicação pública que ele vai ter mais voto do que menos voto nessa história. Ele vai ter mais engajamento do que menos engajamento. Porque uma série de pessoas que são ressentidas, que são limitadas como ele é limitado, vão se sentir orgulhosas de dizer que, de alguma maneira, o que ele está falando tem sentido. Porque, no fundo, o que mobiliza esse senhor, esse senhor não porque ele é oportunista, mas o que mobiliza os eleitores desse senhor, as pessoas que gostam desse discurso, é um ressentimento enorme com a ciência, é um ressentimento com a Constituição Federal, é um ressentimento com os direitos, é um ressentimento com o fato de que a sociedade brasileira está se democratizando. E isso tudo tem a ver com o que foi... não é só com o que está espaçado na CPI, tem a ver com tudo o que acontece no Brasil desde o bolsonarismo. Eu nasci num país... sou de 1978. Eu nasci num país que, na década de 80, era a década mais do que perdida, que a gente chama em termos econômicos. A gente tinha uma autoestima muito baixa como brasileiro. A gente achava que era um país fadado ao fracasso, que nada daria certo aqui. A minha infância, o meu bairro, Pirituba, as pessoas tinham como referência uma referência absurda de um Estados Unidos que não existe. Até porque, se elas fossem para os Estados Unidos, elas seriam tratadas como escória, como é o imigrante latino tratado nos Estados Unidos, infelizmente. E tinha essa ideia de que era um país que nunca daria certo. A partir da década de 90, só com um pouquinho de melhora, num plano que tem muitos aspectos positivos, mas também negativos, como o plano real, já muda a perspectiva. E as pessoas começam a ter orgulho de ser brasileiro. E com o Lula, o primeiro e o segundo mandato do Lula foi, de longe, a melhor época que eu vivi. Assim, na minha vida, em termos de contexto, especialmente segundo o mandato. As pessoas começaram a ter orgulho de ser brasileiro. Tinha aquela coisa intensa de assumir a nossa identidade. Dali também para frente, a gente tem uma série de avanços em termos de políticas de ação afirmativa, de democratização da sociedade. O que a gente está vivendo, Kiko, é uma reação a esse momento de simplesmente oito anos. 12, se a gente considerar, de uma a um. De uma a dois já é o fim dessa fase. Mas, pegando de uma a dois, Lula a um, Lula a dois, a gente viveu um momento que era um momento que deveria ser constante. E que eu não estou vendo ainda chance disso se estabelecer diante do cenário do que se tornou o Brasil. Vai ser lento o processo. Então, não vai ser rápido. Acho que vai dar certo, vai se estabelecer, mas vai ser lento. E quando um cara fala uma coisa dessa, um parlamentar fala uma coisa dessa... Cara, não, porque senão estou até ofendendo a minha família. Quando um parlamentar fala uma coisa dessa, ele, na verdade, está indo contra a própria sociedade brasileira. Ele deveria entrar, de fato, no Conselho de Ética. Ele foi preconceituoso. Os países africanos deveriam, inclusive, mandar um questionamento à República Federativa do Brasil. ao presidente Lula, infelizmente, é ele que tem que responder sobre a postura desse parlamentar. Deveriam mandar um questionamento ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E deveriam fazer uma denúncia pública, aberta, desse cidadão. Que, inclusive, fala um monte de inverdade. Não tem nada na pesquisa que diga que... Aliás, não tem nenhuma pesquisa que diga que QEI está relacionado à democracia. Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa completamente absurda. Como é que você explica a Alemanha, por exemplo, profundamente cultas e... Como é que você explica a Alemanha nazista? Exatamente. Você matou a pau. Como é que você explica a Itália do Mussolini? Como você explica, por exemplo, grandes intelectuais? Como você explica... Outro dia eu vi um vídeo, se não me engano, da Raquel de Queiroz sendo questionada. Muito bom. Muito bom. E ela é envergonhada, porque ela não tinha como justificar o fato de que ela apoiou a ditadura militar e apoiava o governo Collor. E é uma mulher genial. Não tem nenhuma dúvida de que ela é uma pessoa genial. Como você explica, Kiko? Esse cara é tão imbecil. Que como você explica que quando uma pessoa vai bem no vestibular, se o critério for QEI, se o critério for resposta em prova... Outro dia eu já falei isso aqui, falo sempre para os meus alunos. Eu ganhei um curso de vinho gratuito. Eu nunca... Nem posso tomar muito vinho. Me cai bem. O que acontece? Eu sou professor, eu sei fazer prova. Eu sei fazer prova e responder prova, porque é parte do meu trabalho. Não lembro nada do que eu... Tirei 97. Um monte de chefes de cozinha ficou com menos do que isso. Passou, mas ficou com menos do que isso. 97 de 100. Eu não sei porcaria nenhuma. Eles sabem muito mais do que eu. Prova não significa nada. Mas se prova fosse critério, como você explica que o vestibular de medicina é o mais concorrido? E tem um monte de médico idiota, imbecil, da minha universidade, da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo também. Me desculpa ter falado nesses termos. A verdade é essa que receitaram cloroquina durante o auge da pandemia. Então, quer dizer, se prova for critério, me desculpa, mas nesse caso desses médicos, sinceramente, qualquer outro animal irracional é mais inteligente do que eles. Porque eles sequer tiveram a responsabilidade de pensar na sobrevivência da espécie. Nenhum instinto de sobrevivência da espécie eles respeitaram. Porque quem receita cloroquina, claramente inadequado, está indo contra a sobrevivência da espécie. Então, os animais irracionais são mais inteligentes do que esses médicos. Perfeito. Sinceramente. Perfeito. Se que fosse alguma coisa, como explicar o Roger do Traja Rigor? Exato. E como explicar esse cidadão, que aqui tudo indica, pelo menos da maneira como ele se vende, ele se vende como uma pessoa inteligente. Sim. E aquele típico, aquela típica bancada de podcast da machosfera da internet. Um bando de homens imbecil que se finge de inteligente. Aconteceu agora. Como vocês sabem, eu opinei sobre a questão da guerra no início da guerra. O meu post foi o que mais viralizou sobre a Rússia. Eu cometi um erro de análise que todos os analistas erraram, inclusive. Porque uma coluna de tanques acima de Kiev, a única solução que tinha para Kiev era cair. E não foi a decisão do Putin. A gente nunca sabe o que passa na cabeça do Putin. Você nunca vai saber o que passa na cabeça de um eslavo. E quem sabe a lógica de raciocínio do eslavo é diferente. A Ruth Benedict faz um texto que é fundamental para a construção da vitória dos Estados Unidos contra o Japão. O crisântemo e a espada. Porque ela percebeu que para os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, percebeu que para vencer os japoneses era preciso compreender os japoneses. A gente não compreende a cabeça eslava. A gente não compreende a cabeça russa. Foi um motim, foi um absurdo. Mas ninguém sabe em que medida que as coisas vão se suceder a partir de agora. O fato concreto é que ninguém entende por que o Putin não desceu com os tanques. Dizem que teve problema de combustível, que é uma coisa meio absurda. Pode ter ocorrido. O fato é que ele não tomou Kiev em 72 horas, que era a previsão de todas as pessoas que estudavam estratégia militar. Aí um bando de idiota anarco-capitalista ficou me cobrando. Eu estava lá na emergência do hospital e tudo mais. Estava me cobrando por que a Rússia ia cair, que o Putin ia cair com a manobra do Prigozin. No máximo, 2 mil homens, que era o que ele tinha em território russo naquele momento. É uma piada isso, né, gente? Então, esses anarco-capitalistas, esse cara, esses bolsonaristas, é o que domina o YouTube. Vou dizer para vocês, o YouTube é corresponsável pela situação atual do mundo. Porque vai ver aqui, o nosso aqui é DCM, vai estar lá embaixo, dentro do algoritmo. E DCM é forte pela comunidade ser forte. Mas o algoritmo joga lá para baixo o escalonamento, a distribuição dos conteúdos do DCM. Eu recebo todo dia BOP, recebo todo dia, porque eu trabalho, estudo a questão de violência nas escolas. Então, recebo todo dia BOP, Rodrigo Pimentel, Macho Osfera, falando. Eu fico denunciando os vídeos para ver se passa essa fase. Dura uma semana, aí começa a aparecer DCM, começa a aparecer outros sites de canais progressistas. Dá uma semana a volta, BOP, Operação Policial. É o prazo de uma semana. Esses caras que fazem esse discurso, aquele podcast Inteligência Limitada, que tem vezes que tem boas entrevistas, tem vezes que tem entrevistas péssimas, mas que serve sempre para viralizar essa porcaria. O Flow, tinha uma época que passava o Monark e não passa mais. Então, assim, o YouTube é corresponsável por tudo aquilo que a gente está vivendo no mundo. Então, assim, o YouTube é um vídeo que a gente está vivendo no mundo.